Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, se você não me conhece, prazer, me chamo Natália e seja bem-vindo para mais um vídeo aqui do canal. Então gente, já vou logo pedir de coração pra vocês deixarem o like, se inscreverem no canal e ativar a notificação pra não perder quando sair vídeo novo por aqui. E também assistir os anúncios, vai estar me ajudando muito, você que quer me ajudar. Como vocês viram aí pelo título, sim, a gente tá indo lá comprar nossa caixa d'água, mas primeiro a gente tem que pesquisar os preços, ver onde que é mais barato pra poder estar comprando. E vocês vão perguntar, ah, você tá comprando com o dinheiro do YouTube? Não gente, eu tô trabalhando com marketing digital também, pra quem tiver interesse, né, meu canal não é focado no marketing digital, né, mas quem tem interesse, eu vou deixar o link aqui na descrição, tá bom? É só clicar, você vai direto lá, pra você assistir um mini videozinho explicando tudo como funciona, tá? Eu tô esperando o Lucas agora, tá? O Lucas tá se arrumando, a Lara tá aqui, ó, fazendo arte. Filha! O que que tu tá fazendo, gulhinha? O que que tu tá fazendo, gulhinha? Gente, ela tá assim, ó, muito arteira. Já tirou até as pampufas dela, ó, gente. Tirou a cartilha, né? Oi? Oi. Peguei sim. Só não peguei teu telefone. Hã? Só não peguei teu telefone. Vou lá abrindo lá, tá? Tá bom. Já tô indo lá, gente. Tô ansioso. Mas é isso. Vou gravar no canal pra vocês, gente, tá bom? Tô ansioso. Então, gente, o Lucas tá indo lá, ó. Tá embaçado. Não, não vai me dar bola, não. Ele foi lá ver quanto que tá a caixa d'água e... E vê se vende, né? Provavelmente, eu acho que não vende. Vamos aguardar, né? Então, gente, a gente tá pesquisando os preços. Tá meio cálido, né? Sim. E... E só de 310, né? Não precisa pra nós agora, por enquanto. Pra nós, a gente queria só uma pequenininha, só pra gente fazer as coisas de casa, sabe? Então, tem que estar buscando água. Porque às vezes é muito ruim, tá chovendo, tá um tempo bem frio e a gente tem que estar saindo buscar água, né? Então, a gente só vai pesquisar os preços. Hoje, independente se a gente achar uma baratinha, a gente compra. Se não, a gente não vai, entendeu? A gente tem que comprar... Aí tem que comprar cano... Duas coisinhas pra você, pra adaptar, né? Na caixa d'água. Mas é isso. Estamos ainda na esperança e na procura. A gente acha que é uma caixa d'água baratinha. E é isso. Então, gente, a gente veio no restaurante aqui, tomar um café, tá? E a gente decidiu que a gente vai comprar a caixa d'água pelo Mercado Livre, tá bom? E eu vim gravar pra vocês tomando café. Vamos lá, o pessoal. Ai! Eu vou tomar café? E eu vim gravar pra você. E eu vim gravar pra você. Então, gente, a gente já tomou nosso café, ela acabou de coxulho cheio, tá? Agora a gente tá... A gente vai em outra matéria de construção, a gente não vai desistir. Então, pá, a gente vai nessa última loja de matéria de construção pra ver se tem lá, se tá baratinho, se a gente compra a caixa que a gente quer. Se não tiver, a gente vai pegar de mão e a gente vai comprar pelo Mercado Livre, tá? Mas é isso. Tu faz chato que eu tô me molhando aqui, negócio de minhas opé, tu trouxa. E aí, eu não vou entrar no carro em descida, não, pai. Estressada. Então, meus amores, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Já tô aí em casa, a gente pesquisou na última loja que a gente foi. E tem a caixa d'água que a gente quer, tá, gente? Mas, como tava chovendo, a gente vai deixar pra comprar outro dia, tá bom? O mozão tá aqui. Eu vou deixar pra comprar outro dia, pessoal, por causa que não entra aqui o caminhonete pra entregar a caixa d'água. Daí que tá muito chovendo, até o carro ele tá derrapando já no barro. E vai ser comprado outro dia, então. É isso. Que lindo, gente. Gente, é muito lindo. Até vou ligar a lanterna. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado. O vídeo foi bem simplesinho, tá? Porque realmente tá chovendo, não tem como gravar outra coisa pra vocês, tá? Minha casa tá uma bagunça, gente, por causa da chuva, porque nós estamos fazendo uma mudancinha aqui. Então, tá tudo fora de ordem. E eu pretendo gravar pra vocês, mostrando a mudança aqui no barraco e tal. Tá bom? E é isso. Um beijo e um queijo. Até o próximo vídeo. Tchau!